Isto é o que eu vou levar. Isto está a roupa preparada já para amanhã, para a viagem de avião. Calças, t-shirt e camisola. Faltam umas meias e umas cuecas e umas sapatilhas. E isto é a roupa que eu vou levar para quase um mês na Indonésia. Estes rolinhos são t-shirts enroladinhas. Porque é mais fácil de levar, não se encorre-lhe muito, é fácil depois tirar da mochila. Tenho três calções. Isto é um impermeável que eu comprei a alguns no Vietnam. Nunca usei, acho que nunca vou usar na vida. Três, quatro cuecas, quatro meias, portanto três calções. E é isto. E esse saquinho com umas coisinhas de higiene pessoal, que até vos vou mostrar o que é que tem dentro. Bem, para ver como há truques. Espuma de barbear, pasta dos dentes, escova dos dentes, uma gilete leve, podia comprar lá. Leve desodorizante também, podia comprar lá. Estes são uns cremes para que eu ando com umas coisas na pele que vou levar. Repelente, insetos, corta-lunhas. Um sabonete, pode dar jeito, não sabem para quê. Porque lá também há sabonetes. Uma coisinha que apareceu na gripa, mas agora eu costumo usar porque é por velho para lavar as mãos. Aqueles gelinhos de álcool. E a minha farmácia, enorme. Portanto, voltar ano. Voltar ano, rápido. Para coisas nas costas, jeitos. Zyrtec, que às vezes dá-me umas alergias. Compensando-se comer demais. E estes são lexoteiros que eu tomo para o avião porque tenho medo e quero dormir. Vou aproveitar o saco das pranchas que tenho que pagar e tenho. Vou pôr uma roupinha. Uns calções, neste caso. Calções de surf e não só. E se fosse preciso, também levá-lo a umas t-shirtes. Portanto, as companhias aéreas que cobram quase todas pelos chocos ou pranchas, como uma extra. Portanto, a gente aproveita e nem leva mal, nem me até que eu vou. Portanto, as companhias de surf e não só.